A Vigilância Sanitária de Aracatuba confirmou o primeiro caso de H1N1 na cidade em 2019. A doença foi diagnosticada aí num garoto de um ano e oito meses. Guilherme Leal está na redação do SBT Interior.com em Aracatuba e traz os detalhes pra gente desde quando essa criança estava internada. Guilherme, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a criança ficou internada por uma semana, viu? Ela deu entrada no hospital no dia 16 de maio e teve alta depois do dia 22 de maio e a confirmação foi divulgada agora pela Prefeitura aqui de Aracatuba. O pai desse menino já havia morrido no mês passado, também com suspeita de ter contraído o vírus H1N1. O problema é que ele acabou, infelizmente, falecendo devido também a outros problemas de saúde. Não foi possível fazer a confirmação para saber se esse homem também morreu com o vírus H1N1. Agora, com a confirmação desse caso, dessa criança, esse menino de um ano e oito meses, nós procuramos a Prefeitura aqui de Aracatuba. Eles informaram que é necessário que as pessoas se vacinem, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, que são crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e também os trabalhadores da saúde. A gente lembra que a campanha nacional de vacinação vai até a próxima sexta-feira e aqui em Aracatuba ainda há doses disponíveis. Por isso, infelizmente, esse caso, esse registro do vírus H1N1, reforça aí a necessidade da vacinação. Volto com você, Casa Grande. Exatamente isso. Obrigado pelas informações. Guilherme Leal ao vivo de Aracatuba.